Antes de começar o vídeo, preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição. Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados, e também os presentes gratuitos. E agora vamos para o vídeo. Resolução COFIN nº 6392020 dispõe sobre as competências do enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no ambiente extra e intra-hospitalar. O Conselho Federal de Enfermagem COFIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução COFIN nº 421, de 15 de fevereiro de 2012. Considerando o art. 8º, inciso 4º, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, que dispõe sobre a competência do COFIN em baixar provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais. Considerando o disposto no art. 22, x11, do Regimento Interno do COFIN, aprovado pela Resolução COFIN nº 4212012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem a baixar resoluções, decisões e demais instrumentos legais no âmbito da autarquia. Considerando o art. 11, inciso i, alíneas j, l e m e o inciso II, alíneas a, i e f da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Considerando o art. 8º, inciso i, alíneas f, g e h e o inciso II, alínea i, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. Considerando a Resolução COFIN nº 5572017, que aprova, no âmbito da equipe de enfermagem, o procedimento de aspiração de vias aéreas, a Resolução COFIN nº 3902011, que normatiza a execução, pelo enfermeiro, da punção arterial tanto para fins de gasometria como para monitorização de pressão arterial invasiva, e a Resolução COFIN nº 3582009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Considerando os pareceres COFIN nº 62222013, COFIN BA nº 0072016, COFIN GO nº 0242016 e COFIN SC nº 0062018. Considerando as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica de 2013, sobretudo no tema 27 dos cuidados de enfermagem nos pacientes em suporte ventilatório invasivo e não invasivo. Considerando a atuação do enfermeiro na unidade de terapia intensiva, salas de emergência e atendimento extra-hospitalar. Considerando que o manejo da ventilação mecânica constitui prática avançada de enfermagem. Resolve. Artigo 1º No âmbito da equipe de enfermagem, é competência do enfermeiro a montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica invasiva e não invasiva em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Artigo 2º No contexto do processo de enfermagem, é competência do enfermeiro a monitorização, a checagem de alarmes, o ajuste inicial e o manejo dos parâmetros da ventilação mecânica tanto na estratégia invasiva quanto não invasiva. 1º O ajuste inicial e manejo dos parâmetros da ventilação mecânica de que trata o artigo 2º Desta resolução devem ocorrer sob coordenação médica. 2º No âmbito da equipe de enfermagem, constitui procedimento privativo do enfermeiro a coleta de sangue arterial para fins de monitorização gasométrica e respiratória. Artigo 3º Na montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica, é competência e a fixação e centralização do tubo traqueal, assim como a monitorização da pressão do cuff, balonete, da prótese em níveis seguros e a averiguação quanto ao seu correto posicionamento. 2º A realização e avaliação da necessidade de aspiração das vias aéreas nos pacientes sob ventilação mecânica, de acordo com as diretrizes elencadas na Resolução COFIN Número 5572017. 3º A realização e barra ou prescrição dos cuidados em relação ao orifício da traqueostomia e a integridade da pele periestomal. 4º A realização e barra ou prescrição de higiene bucal, incluindo o uso do gluconato de clorexidina 0,12% ou outras soluções antissépticas cientificamente recomendadas, em pacientes sob ventilação mecânica. Vê participar da decisão, da realização e barra ou prescrição na equipe de enfermagem dos procedimentos relacionados à pronação de pacientes sob ventilação mecânica e aplicação dos cuidados relacionados à prevenção dos incidentes associados. E agora preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição. Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados e também os presentes gratuitos. Inscreva-se no canal, compartilhe e clique no sininho. E vamos começar a nossa parceria e aproveite os presentes.